A receita de hoje foi a pedido da inscrita Brenda Gomes, valeu Brenda! Fala pessoas, buenas! Eu sou o Tato Bartender e um dos donos aqui da Red Show e sejam muito bem vindos ao canal Showtime! Hoje é dia de receita, mais uma vez, e a gente vai ensinar para vocês uma receita muito clássica, muito tropical aqui dos países da América Latina que na verdade eu não sei nem se é da América Latina, onde fica a Capu? Quando chegou aqui no plano já, já! É que eu vim com o senhor Barriga! América Latina! Então, puxa a vinheta e é nóis! Até já! Porra mano, eu não sou boa em geografia cara, me dá um desculpa! Algumas coisas eu sei fazer, outras coisas eu não sei fazer e algumas coisas eu sou completo idiota! Geografia se caixa na terceira, cara! Então vamos lá! Então vamos começar essa birosca aqui! A margarita, ela é um drink cítrico e salgado, de certa forma, certo? Vocês vão entender o porquê, vocês vão entender o porquê! A tequila, ela geralmente é sempre servida com limão e sal, certo? Essa é a tradução! Aliás, vamos botar uma carinha aqui, ô editor, de... de... de o quê? Não sei! Não sei! Como que eu falo isso? Não sei! Vai ficar só no não sei! É! Viu! Cultura inútil, certo? Não estou inútil assim! É... porquê que se coloca primeiro o limão e depois o sal? Não, ao contrário! Tudo errado, cara! Não! Você é burro, cara! Que loucura! O coração está de todos com um monte de merda! Tá! De novo, de novo! Então vamos começar com essa receita aqui! A gente vai começar primeiro explicando porquê que essa receita é uma receita ao mesmo tempo cítrica e salgada! É... pelo seguinte motivo! Por que que a tequila é sempre servida junto com sal e limão? E por que que o certo é sempre tomar o sal primeiro, depois tequila e por último o limão? O sal, ele tem uma propriedade que ele abre suas papilas gustativas, então quando você coloca o sal na boca, ou... as suas papilas abrem, você toma a tequila, a tequila entra, o sabor dela na sua língua, e o limão fecha e mantém o sabor por mais tempo. Ou seja, eles são uma combinação perfeita pra esse tipo de bebida. A margarita, ela serve mais ou menos isso daí. Ela é feita de tequila, prata, limão, é... licor de laranja, pode ser licor de curaçal, pra quem não sabe, curaçal é um tipo de laranja, qualquer tipo de licor de laranja, porém, o preferencial é que seja um licor chamado Contrô. Bem que eu não podia estar falando Paganois aqui, né? Mas tudo bem, porque essa é a receita original. Esse drink foi criado com Contrô, ok? Então vamos pra receita logo parar de enrolar, preciso de uma coqueteira. Vamos lá. Drink tropical, muito gelo, muito gelo. Eu preciso primeiro pegar gelo, né? Não achou pegador, foda-se. Muitas doenças infectocontagiosas podem ser evitadas com o simples ato de lavar as mãos. Então vamos lá. Muito gelo pra começar. Você vai precisar de coqueteleira, certo? Fazer esse drink sempre batido. E a gente vai encher de gelo, certo? Coqueteleira cheia de gelo. Pega na mão mesmo, porque aqui não tem frescura. A gente tem surtos de doenças virais, como as hepatites, a gente tem surtos de conjuntivite, a gente tem surtos de outras diarreias, por exemplo, que a contaminação grosseira, por assim dizer, acontece veiculada através das mãos. Coqueteleira lotada de gelo. Tequila. Nós vamos usar 60 ml, precisamente. Opa. Então vamos lá. 60 ml de tequila. 50 mais 10. Fechou. 30 ml de licor de laranja. Outra dica. Toda vez que vocês virem numa receita um ingrediente chamado triple sec, escrito dessa forma aqui, significa um licor de laranja, certo? Qualquer licor de laranja é um triple sec. Vamos lá. São 30 ml de triple sec. Já temos 90 ml de goró aqui dentro. Certo? Agora, vamos usar limão. São precisos 20 ml de limão. Vamos lá. Tá chegando aqui? Isso, faz sujeira pra caralho. Aquele mesmo esquema. Surgiu a mão de limão. Lava na hora. Boa. 20 ml de limão. Fechou. Bateu. Caiu o limão. Mistura bem. Lembrando, quanto mais você mexer esse drink, mais você bater, mais gelado ele fica. Melhor vai ficar o seu drink. Porém, tem um truque. Antes de você colocar o seu drink na sua taça, essa é a taça margarita. Pra quem nunca viu uma taça margarita ou não sabe como ela funciona, aqui está o nosso vídeo explicando sobre experimentação e copos de barba mais uma vez fazendo merchan nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer antes de colocar o drink na taça, você vai precisar de um limão. Mata. Vocês vão precisar cortar um limão no meio, certo? E passar esse limão pela borda. A gente vai fazer uma borda de sal nela. Então, vamos lá. A gente passa. Lembrando que você não pode apertar muito. Se apertar muito o limão, o suco dele vai esporrar tudo que parte de dentro da taça. Vai escorrer pra dentro. E aí quando você for rolar o sal, vai encher de sal lá dentro. Vai salgar o seu drink. Não é isso que a gente quer. A gente quer salgar só a borda. Certo? Colocou. Cuidado. Molhou. Pega um prato com sal. Dessa forma aqui. E coloca a taça. Dá uma giradinha. Levanta. Ó. Deixa de ponto cabeça. Dá uns tapinhos aqui. Pra derrubar o excesso. E aqui está a borda de sal. Tá vendo? É isso aí. Tá feita a borda de sal. O drink tá pronto. Bate pra abrir. Dupla coagem. Você vai usar um strainer e uma peneira. Certo? Já expliquei isso também no vídeo de instrumentação de Bach que está aparecendo aqui do ar de novo. Então você assiste lá e vocês vão entender o que é isso. Serviu. Aí. Maravilha. Como guarnição você usa uma rodela de limão. Vou botar uma aqui. Ai que paciente. Ai que paciente a minha. Não me digas que não. Está pronta a margarita. Isso aí. Não me digas que não. Fiquem com o drink aí. E sobre a margarita. Está lembrando que é margarita. Não marguerita. Marguerita é pizza. Margarita é drink. Não começou esse erro. Vai ficar feio pra vocês. Vocês pediram isso no bar. Então margarita. E como foi criada a margarita? A margarita foi criada no final da década de 40. Por uma mulher que se chamava Margaret Sanders. Ela era uma magnata lá em Acapulco. E ela tinha muita grana. Ela dava festas. Grandes festas. E em uma dessas festas. Pra ela poder. Como que eu posso dizer. É. Impressionar os seus convidados. Que incluiam alguns atores de Hollywood. Ela quis preparar um drink novo. Criar um drink. E ela criou um drink a base de tequila, limão. E... Triple Sec. E fez o margarita. Né. Ficou conhecido assim. Começaram a pedir tudo quanto é bar por lá. E sim. E foi pro mundo inteiro. E aí a gente ficou com esse drink incrível. Que é a margarita. Lembrando que a borda de sal. É exatamente pra aquilo que a gente falou. O sal. Ele abre as poupilas aditativas. E você recebe o drink de uma forma diferente. De uma forma mais precisa. Mais forte. Beleza? Então. Muito obrigado. Saúde. E eu esqueci de pedir pra vocês darem like. Então. Se você gostou da margarita. Você vai aqui embaixo. Dá o like. Comenta aqui embaixo o que você achou. E quais drinks vocês querem ver aqui no canal. Que a gente ensine pra vocês. E mais uma coisa. Se vocês fizerem isso em casa. Tirem fotos. Mandem pra gente. A gente vai mostrar aqui no canal. Demorou? Então. Siga-nos nas redes sociais. Twitter. Facebook. Instagram. E a porra toda. E tá tudo na descrição. E os do canal estão aparecendo aqui na tela. E a gente se vê. Isso aí. Saúde de novo. Falou aí. Doaa! Thank you.